Teve campeonato de Pokémon TCG Pocket e valendo grana, 300 dólares eu acho, se eu não me engano, o primeiro campeonato que teve oficial depois que lançou global e temos nova tier list, né? Então temos novos decks, decks que se portaram muito bem e dois canais que falaram sobre. Hoje eu vou dar uma olhada nos dois canais que você, vou dar uma olhada nos decks, vou falar a minha opinião e vou deixar os dois canais na descrição pra você ir lá assistir a opinião dos caras. O primeiro canal que eu estou aqui se chama March Boom, é um canal gringo, tá? É esse cara aqui, ele é gringo e ele fez a tier list e depois ele mostrou os decks aqui, tá? E foi falando sobre cada deck da tier list que ele colocou. E o segundo canal vocês já conhecem, eu já falei sobre ele, cara brabíssimo, que é o Descendente XX. Esse cara é muito bom, o conteúdo que ele faz é muito bom, tá muito bem separado, é esse cara aqui. E aqui eu vou te mostrar o que ele separou aqui do campeonato, é porque ele analisou só o campeonato, tá? Não analisou o jogo normal e os decks que ele mostrou, tá? Então ele colocou o deck de cada um aqui, qual que eu gosto mais e qual que ganhou o campeonato, que é mais importante. Bora dar uma olhada em tudo isso agora então. Quero começar nessa tier list aqui porque eu acho importante umas coisas que mudaram nela. O deck antigo era o deck de água que estava rodando mais e você vai ver que no campeonato ele nem roda direito. E o segundo deck que ganhou o primeiro campeonato lá foi do Venossauro e ele está tier 3 aqui. Ou seja, eles foram um pouco esquecidos, tá? O deck que mais está se destacando é do Pikachu, com várias variantes e aí é interessante. O deck do Mewtwo sempre foi bom, então ele parece ser o mais fixo ali, para valer a pena você jogar ali, você não vai jogar campeonato nesse caso, né? E eu fiz o deck do Moulton, não gostei, tá? Vou ser sincero de você. Dois decks que são novos, Golem e Dragon Knight. Então, acho que aqui a gente pode passar pelos decks rapidão, começando pelo Pikachu. Esse aqui é o Pikachu básico, tá? Que é Voltorb Electroide e normalmente tira esse Electabon, nem coloca ele, tá? Nesse deck aqui. Mas esse é o básico, não foi o que ganhou o campeonato, não sei se vale a pena você montar. Esse aqui é o deck de Starmie e Articuno. Esse deck, para mim, é muito forte também, mas tem que ter duas Starmiex, não tem nenhuma. Não vale a pena para mim. E se eu tiver duas Articuno, tem deck melhor. Esse é o deck do Mewtwo, ele é o básico, que funciona para todo mundo. Tem um deck de Gengar com Mewtwo, eu não gosto. Tem um deck só de Gengar, não gosto também, tá? E tem um deck também que não tem X, tá? Mas não ganharam o campeonato, tem nada do tipo. Que é o deck de Arbor com Easy, tem o deck das Covers. Tem outros decks assim que a galera está usando. Tem o deck de Moltis, esse aqui eu fiz, testei, não gostei. Sei lá, se tem do Moltis em si, que é a carta que vai te salvar, porque vai dar energia para o Charizard. E tem que esperar o Charizard, porque o Charmander nem ataca. Não foi minha praia, tá? Não vale tanto a pena. Tem o deck do Marowak, que é anti-Pikachu. Ele está no jogo lá do campeonato. Não sei se era com Farfetch'd, mas elas vão conferir isso agora. Tem o deck de Binossauro, que não apareceu no campeonato. Achei estranho, tá? E eu acho esse deck muito bom. Eu jogo com ele, eu gosto, tá? Tem o deck de Dragonite, que para mim é novo. Dragonite Weezing. Esse aqui é muito legal. Ele ataca direto no banco. Hum, isso aqui é bom, tá, cara? Se você tiver esse deck aqui, penso em fazer, não tem nenhum Dragonite, então eu não consigo fazer. E tem o deck de Golem, que eu nunca enfrentei. Também com Weezing, tá? Tá? Ele colocou como um deck muito bom, mas aí fica na sua opção testar. Agora vamos para o campeonato. Aqui na tela do campeonato, nós temos os decks mais utilizados. Então, o primeiro aqui foi o do Mewtwo. Não é o primeiro não, né? Acho que aqui ele desceu a tela. Pera aí. Eita, pera aí que tá com uma outra. Deixa eu voltar aqui. Ele desceu a tela que o primeiro era do Pikachu, não era? Não, não. É esse mesmo. Então é isso. O deck do Mewtwo foi o mais utilizado aqui, com 127 vezes. Depois... Ah, o deck geral, foi geral, tá? Foi o campeonato geral. O deck do Pikachu depois. Moldless com Charizard, que eu não entendi. Eu vi esse deck aqui e falei, pô, esse deck é bom. Fui testar e não gostei. Pônita com Nine Tails, que é o deck do cara lá, esqueci o nome do treinador. Depois eu mostro pra vocês na prática. Pikachu, Pikachu. Pikachu com o Zab, Pikachu com o Volta, Pikachu com o Raichu. Articuno solo, que eu gosto também bastante, só que eu não tenho dois Articunos. Aí tem Venossauro aqui 13 vezes só, tá vendo? Meio desaparecido. E tem o Maruaki aqui, que é anti-Pikachu, que também ficou bom nas colocações. Aqui é geral. Aí ele fez aqui uma lista com os que rodaram na final, acho, nos finais do Pikachu, do Torneio, que é os mais importantes, tá? Os que mais se deram bem, na verdade, né? Então, Pikachu com os Aptos, Mewtwo, Charizard, Maruaki e Pikachu com o Raichu. Aí ele colocou aqui nos colocados, ó. Oitavo colocado, e aí que é muito legal. E ele explicou um por um, tá? O vídeo é grande, eu tô resumindo aqui pra vocês, mas depois vai lá e assiste. Vai estar na descrição aí. Pikachu Axe com os Aptos. Então, dois Pikachu Axe, dois Aptos Axe e um Aptos normal. Eu não vou ter, eu tenho um, não tem nem Pikachu, né? Então, esse é um deck que eu nem vou poder testar. Eu queria que vocês testassem. E usando o Zebrita e o Blitzes, tá? Como outros Pokémon. Por quê? O Pikachu precisa de campeões no campo pra ele dar mais dano, entendeu? Então, quanto mais campeões, melhor pro Pikachu. Então, ele puxa muito campeão aqui. Lembra que os treinadores aqui, tá? O Giovanni vai ser usado muito. A Sabrina, dizem que é o treinador mais forte. E fora isso, a Misty. Ah, falando nisso, vocês viram que nesses decks não apareceu nem da Misty nem do Venossauro? Tá vendo o que eu estranhei? Eu falei, poxa, os que foram bem na outra não apareceram. Deck de Água, deck de Articune dos treinadores. Deck de Água com a Misty, 12, 16 de Articune e do Venossauro 13. E eles nem apareceram nesses colocados aqui. Em sétimo colocado do Maruak, ele é um deck pra jogar anti-Pikachu. Saca? Porque ele não é tão forte. Ele é forte pro da Pikachu. Eu não gosto de fazer deck anti-Pikachu. Ah, eu vou fazer um deck anti-meta aqui. É legal pra torneio, mas pra jogar solo ali, pra jogar na brincadeira, eu não jogaria. O deck de Pikachu com o Electro de Voltorb ficou em sétimo colocado. É o mais básico, saca? Que todo mundo faz. Que no Enders é o primeiro que eu vi. Gosto. Acho legal, mas a mesma coisa. Eu não tenho os hábitos, não tenho Pikachu, então não dá. Eu tenho uns hábitos, é só. Preciso de um hábitos normal. Esse deck Charizard que eu fiz e não gostei, porque, igual eu te falei, você necessita do Charizard Open, tá? E do... A única coisa que eu não tenho nesse deck aqui é Double Moltis. Eu tenho um Moltis só. Eu tô jogando com um só. Só que eu perdi pra deck simples, saca? Por causa que, tipo assim, você não consegue... Demora. O deck demora. Esse é um deck que demora, mas ficou em quinto colocado, saca? Eu até falei. Tô jogando muito mal com esse deck, mas eu não gostei, não. Eu não senti ele tão bom, não. Eu prefiro o do Venossauro do que dele, sendo sincero. Eu jogo mais que o do Venossauro. O deck do Pikachu com esse Pinchunt aqui. Ele ficou bom pra caramba. E só usa o Pinchunt. Usa poucos Pokémon e dá certo. Eu queria ter ido pra testar. Eu ia testar esse aqui, se eu fosse jogar. Em terceiro colocado, o deck do Pikachu. Sem nada. Só o Pikachu. Em segundo colocado, o deck do Mewtwo. Que, igual eu te falei, eu acho que ele é o mais geral, saca? Mas ele é fácil de fazer. Você só tem que abrir o deck do Mewtwo. Ou o pack do Mewtwo pra pegar ele. Não tem nada demais. E você precisa de dois Mewtwo X. Eu só tenho um Mewtwo X, né, cara? Mas você precisa da Gather Void também, que nem sempre ela vem, né? Mas você abrindo só Mewtwo é mais fácil de vir, tá? Do Pikachu também você sabe só o Pikachu nesse aqui, né? Esse aqui é vantajoso também nesse momento. E o primeiro colocado ficou o deck do Pikachu com tudo. Olha que estranho. É o Pikachu com tudo. Aí é o dois Pikachu, dois Aves X. Tira os Aves normal. E esse eu uso um Pinchunt e a Zebrita. Esse foi o primeiro colocado. Eu fiquei em dúvida se era o deck que eu faria, saca? Era um deck que eu acho que eu nem tentava. Mas ganhou o campeonato, né? Então sempre vale a pena você estar dando uma olhada. Qual deck que eu vou tentar fazer a partir de agora? Esse do Mewtwo aqui que eu achei ele bem... Bem bom, saca? Tipo assim, não varia. Não fica variando muito, saca? Então eu gostei mais dele. Vou tentar fazer ele. Falta só um outro Mewtwo X. Estou com todos esses aqui já. Então vou ficar abrindo para o Mewtwo até ver um outro Mewtwo X. Se vier o Dourado eu vou ficar feliz. Mas se vier aquele imersivo que eu queria mesmo, tá? E fora isso, cara, eu tenho o do Charizard. Mas não gostei não, sinceramente. Não jogaria com ele não. Estou fora. Não, eu nunca faria esse aqui. Não acho que vale. Tanta pena só se eu fosse fã do Maruaki, nesse caso. O Ritmo Lee é legal nesse jogo, mas é bem específico para sniper. E eu gosto desse deck aqui. Agora, volta lá na lista. Ó, o deck do Dragonite com o Ezen tá aqui. Da Arba com o Ezen tá aqui. Tá vendo? Das Cobras tá aqui também. E do Alakazam com o Ezen tá aqui. Então presta atenção no Ezen aí se você tiver. Talvez seja uma boa de você fazer decks com ele para jogar mesmo. De vez em quando você jogar com um deck diferente e tal. Vale a pena, tá? Então eu vou ficar de Gardevoir com o Mewtwo mesmo. O que é que eu quero? Por que é que tem duas Gardevoir com o Mewtwo aqui? Não sei exatamente como é que funciona a diferença não. Mas achei legal. Os vídeos vão estar aí na descrição. Essa é a nova tier list que nós temos aí. Deck de Água ficou meio para baixo. Lá em tier C, na tier list comum. Aqui ele colocou em três tiers, né? Então o deck de... Ah não, o deck de Articuno ficou na tier 2, né? Mas o deck de Água fica na tier C no caso. O deck de Articuno é com dois Articunos só. O de Mist lá com... O de Mist não, né? O de Staryu ficou no tier 3 também. O de Venossauro também, que eu gostava bastante. E o de Pikachu sendo o Pikachu, né, velho? Então o Pikachu e o Mewtwo aí, os dois protagonistas dos 150 a mais. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e até a próxima. Falou! Fui!